Intercontinentais, o Mundial, 5 Libertadores, 10 finais de Libertadores, 126 anos de história. Olha o Cebónia Rodrigues e a rede! Gol! Naço! Cebónia Rodrigues para o Bengarol! Num lance ali em que o Rojo meteu o lançamento. O Viatri vai se atrapalhar, mas acaba arrumando a jogada para o Cebónia Rodrigues. Pé esquerdo na bola! Certinho, mortal no canto! E marcando um golaço, seu décimo segundo na temporada. Num sufoco danado! Num alçapão que é esse estádio campeão do ciclo! Vacilo defensivo! E o Cebónia Rodrigues! Não perdoou! Golpe fatal com o pé esquerdo vencendo o Dalson! No passe, contiro! Cebónia Rodrigues! E detona com o pé esquerdo vencendo o Dalson! E que jogada incrível! E que gol foi esse! Lá dentro! Sem dó nem piedade! Bateu bonito na bola o Cebónia Rodrigues! Olha, na chegada ele bate de canhota, não deu nenhuma chance para o goleiro.